Seras! Ô, Gabriel! Vambora, irmão! Irmão, esse aqui era o time que você tava recheando pra mim, irmãozão! Viado, falta um, falta um só, pô. Falta um, falta um, viado. Eu acho que eu vou ver a bagadinha, hein, cuzão. Falta um, desisto. Viado, mas, mano, esse time aqui... Caralho, até achar ele que tá jogando essa porra. Qualquer trocação era... Mano, meu mudador fechou, viado. Caralho. Caralho, Serol. Mano, o Serol tem duas semanas e não muda a porra do emulador, viado. Não é isso, viado, não é isso, viado. Ih, mano, eu tô pensando em mudar de monitor, mano. Eu arrumei um monitor de 340 hertz. Oxi. É forte, mano, isso aí é forte. O de agora é o quê? 240, padrão? 240, tá ligado? Pô, taca ali pra ver, pô, taca ali pra ver. É, LG fazendo monitores cada vez melhores, porra. E a gente tá usando aí os meus monitores. Pois é, linda. Aí, ó. Moleque, aquele dia que nós fomos gravar, filho, era só os monitores grandão curvo lá, não era não, ô, gorila? Então, brabão, mané. Pô, eu pedi um viado desse pra mim porque eu queria dividir no meio, até pra jogar no caca, consegui jogar dois jogos ao mesmo tempo, mas não mandaram até hoje. Tô puto. Aí, ó. Aí, colheu até um 3 aqui. Isso, eu quis dizer na situação. Eu queria um cabo. Ih, como é que marca? É diferente, eu não sei o que é isso, não. Aperta Windows L. O Windows L tá marcando. É. E depois dá um soco na CPU. Não, Windows L apaga o System 32, mano. Marca legal, viado. Fica na China. Viado, se apertar o Windows L, papo reto, sobe até o FPS aí, viado. Viado, o Windows L é bom. Fica liso. O Windows L é bom, viado. Eita. Eu já peguei meu novo futuro, hein, mano. Ô, gurão, você tá bugando a caixa, viado. Não vale bugar a caixa aqui não no camp, viado. É mesmo, viado. Não, não buguei a caixa não. Abri uma, pô. Eu abri uma de grátis, depois eu comprei com duzentas moedas uma, acabou. Cadê, cadê, quem tem a moedinha aí pra comprar uma caixinha pra nós? Que a tropa tá na pista. Viado, eu queria um capa, viado. Tô sem capa aqui, eu vou tomar uma só e vou morrer e o chat vai falar que eu sou ruim. Tô de capa 1, tô de capa 1. Não, a gente não tem essa capa, a gente vai falar isso não, só depois de três anos. Cadê, bora jogar hangar aí, Serol? Oi? Bora jogar hangar aí. Hangar? Tô em hangar já, olha pro mapa. Então, é por isso que eu tô falando, né, filho. Tá sozinho aí, miserável. Não, eu tô pegando a caixinha aqui, aqui é de boa. Aí, ó. Eu tô com oito gelo já, viado, se eu tomar um tiro aqui eu não morro nunca. Que isso, pô. Poxa, não vende mais gelo não, é? Vende, pô. Como que eu tô com oito? Chupi! Pegar gelo agora só na caixinha, ô, Rush. A caixa de ar, tem que ficar bugando com moeda. Aí, vem vários gelos. Viado, os caras tão da Garena, ô, gulio. Cara, eu tô sozinho. Tá querendo recontratar o pessoal que foi jogar Farlight, certo? Viu que eles tão no dois Cadol pra quem for voltar? Tiver mais de cem mil seguidor. Ai, caramba. E eu que não fui, aí eu tô enguiçado? Não vou ganhar nada, irmão. Não, mas é só quem é, tipo assim, largou e ficou verificado. Você tá verificado no Farlight? Por favor, vou pegar essa semana, irmão. Então, mas é, mas é, é agora, tipo. É papão, papão? É, pô, dois Cadol pra quem foi e vai voltar, tá ligado? Ah, meu Deus do céu, dois Cadol, meu Deus do céu. Ei, me indica aí, família. Viajei, ô BS, viajei. Ô, Serral, me indica, Serral, Serral, eu quero ser indicado. Mano, time comigo, time comigo, ô BS. Tô subindo, tô subindo, ô BS. Tô longe, hein, nobra. O cara voou, o cara voou também, viado. Mano, eu inubro aqui da gente em dois squads. Ele voou aqui pra esquerda, Serral, tô inubando uns peixinhos aqui, ele, minha. Só tem você aí, rapaz. Vai ficar aqui, então, né? Catulixia, catulixia, Serral, joga pra direita. Mano, o Bro tá enlouquecido ali, mano. Esse peixinho é bugada, dá pra mexer nela, não. Área azul, né? Blue Ear. Toma, esse inglês aí, então, pô. Caralho, o que que é área? Blue Ear. Ih, o que é? Ana azul? Tá diferente. Aham. 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 Cadê esse miserável, viado? Luia não vai mais. Viado, eu queria um... Uma arma decente, minha arma não tá legal, não. Eu só quero chegar em você, irmão, né? Que isso, viado? Assim, sem nem... É pra pra néguas, eu sou... Pra nada? Isso é safado, Serral, essa porra. Cadê, gorila? Não tem um... Tem um negócio aí, não? Uma besteira? Pô, não tá aí, eu tô 200. Quer juntar? Serral depois da droga, o que que é isso? É o que, gorila? Quer juntar moeda pra comprar uma casa? Tô com 200. Cadê, Rush? Tem 200 aí também? Peça em contigo, peça em contigo, no Bru, o que é isso? Contou também. Tá aqui em cima, aqui em cima, o ônibus. Voou, voou, perdi, perdi. Dei cententinha nele, dei cententinha nele. Caralho, como eu não matei esse cara, eu não esperava que tava... Eu mirei no gorila. Viado, ele vô de lovo, viado. Pega ele, pega ele, mano. O cara é azul, mano. Já... Viado, esse cara tá... Tá separando a gente, viado. Esse cara tá separando a gente, viado. Esse cara tá separando a gente. Ele vai levar a troia, ele vai levar a troia. E ele já voou de volta, no Bru, já voou de volta. Boa não, tá aqui embaixo comigo. Ih, meu... Matei, matei, matei. Era um cara só, viado. Ele já tá na zona azul de novo, achando que ele tinha voado, mano. Não, se ele voa de volta, ele tá de sacanagem, filho. Ah, mas já pega esse aí que tu já vai caí aqui junto com a tropa. Bom que ele já fica junto ao... E a arma de gelo agora, você... Ela carrega... Ixi, dá pra usar dois gelos e ela se carrega, mano. É maneiro. Arma de gelo do drop. Que isso, Alain? Que isso? O cara comigo, o cara caiu no morro aqui, caiu no morro. Opa! Aonde? Tá ali na pedra, Cirol? Marquei aqui, ó. Tá aí. Atirando lá pra baixo, atirando lá pra baixo já. Tá na minha frente, Cirol. Vem, vem, vem. Onde o squad, onde o squad? Cadê o time? Tem que vir o time todo. Tem que vir o time todo. Tô voando. Tô trocando aqui, Cirol, na pedra. Eu tô ligado. Rubei um. Tem gelo na minha frente, tá? Tem gelo na minha frente. Foi pro inferno. Good. Na pedra, na pedra. Tem uma porrada, Cirol. Vem comigo, né, bro? Lá embaixo tem muito também, Gurul. Vai pegar os caras de lado aí, Rush. Gurul, vamos focar nos aqui de cima. Tem capa. Deitei. Deitei. Boa, Cirol. Lá embaixo agora, lá embaixo agora, lá embaixo, rapaziada. Boa, boa, boa. Faz a alice, Cirol. Ali, ó, marcada ali, ó. Marcada ali. O que você quer? Tá mole, vagabundo. Eu vou chegar aí, vocês vão ver. Deitei um na árvore. Tô tomando, tô tomando lá de baixo. O outro foi salvado, eu tô enjando lá. Mano, vamos avançar comigo. Joga ali, joga ali, joga ali no bagulho ali, Cirol, ó. Aqui não, aqui, ó. Vem aqui com o meu FQ, porra. Eu não consigo voar nesse aí, não. É só tu mesmo, Firol. Eu não consigo voar também, não. Peguei costa deles aqui. Vamos fazer o cerco, então. Tem que vir um só comigo. Entendeu? Aí, ele vai voar, ele vai voar. Ele vai voar, botou o gelo pra voar. Garage, garage, garage. Dei 140 no garagem. Deitei garagem. Derrubou, derrubou o meu, derrubou o meu. Finalizei, tinha mais um garagem. Ai, me errado, cara, micho. Tão no lançador eles. No lançador, lançador, pega, bolado. Dei muito peito em todos eles. Os dois? Voou um só, no cerol. O três, voou três, voou três. Voou três. Um tá com o cerol. Eu vi voando o três, mané. Eu tava aqui na visão. Voa os três aí. Voa os três já, pode. Voa atrás. Ele só dá minha render. Ele só dá minha render. Morreu. Ih, morri igual, morri igual. Morri igual. Ele tava tentando finalizar, cerol. Mata ele, cerol! Vou morrer pra boteco, caralho. Vou morrer pra boteco, vou morrer pra boteco. Vou morrer pra boteco, caralho. Vé da puta, botou a mina, viado. Vai tomar no YouTube, viado. Eu vi um correndo, mané. Na minha frente, na minha frente, na minha frente. Um tiro. Derbei. Que isso, guri, cara. Que isso, guri. Só na cara, só na cara. Foi na lata. Deve ter um só salto. E aí, Nobru? O Nobru tá usando rapidinho pra lutear, mané. Calma, rapaziada. Sai pegando tudo não, que dá merda. Dá merda. Vamos matar essa caça aqui do nosso lado. Vamos fuder eles. Ixi, já ruxa e ruxa. Não para nunca. Ainda, homem. Ixi, tá debaixo da pontinha, debaixo da pontinha, ó. Oi, Serol. Serol, tá suspeito isso aqui, Serol. Eu tô emocionado, Serol. Por quê? Tô vivo, cara. Mano, mas é porque... Olha o cara na direita aqui, Serol. Eu voltei, né, pô. Já matei, já matei. Derrubei um. Tem mais um, três, três. Tem um com o Nobru. Do lado do Nobru tem um também. Do Serol, aliás. Do lado do Serol. Cheguei. Muito miado, muito miado. Cara, me fudi, me fudi, me fudi. Me fudi, me fudi, me fudi. Tem mais um embaixo. Oxi, oxi, oxi. Tem alguém, me solta. O lag tá me segurando, me solta. O que é isso? Na hora que eu arrancar a perninha, não... Serol, tem uns aqui dentro, Serol. Sobe na minha cabeça, Serol. Vem ver isso, Serol. Vem. Subi, subi. Subi, Gorila. Eu vou lá, hein. Vai, vai, vai. Eu posso ir lá, eu posso ir lá? Vai, pode ir. Eu cheguei, Gorila. Tem alguma coisa que se furando aí. O Zóio tá maluco. Mano, eu vim pegar um loot aqui, mané. Eu comprei uma caça aqui, rapaziada. Viá, mané, eu tomei isso de todo lado, Viá. Gorila, olha pra mim. Oi, irmão. Vê se eu tô travado aí, ó. Olha aí. Mano, aí, é assim que eu morrendo, bro. Começar a morrer assim, ó. Tem alguém me segurando. O que que é isso? Cadê? Tá normal. Tá agarrado num saco de cimento, Viá. Dá pra vir daqui, ó. Caralho, tá todo bugado, mané. Eu não consigo agarrar. Olha o cara aí, ó. Amarraram uma bigorra. Bora, 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 bora. Joga na caça aqui, tropa. Bora, bora. Bora, bora. Tô subindo, Viá. Bora quebrando, tem. Que isso? Olha, Bruno! Fala, homem. Pô, o Rush fica fechando aí, Viá. Não dá pra ver com esse cara, não, pô. E aí, Rush? Você tá trolando, você vai sair quebrando em seu arrombado. Ele tá metendo o louco, ele, Mano. Tem alguma coisa segurando meu boneco, não sei o que é isso, não. Aí, tem alguma coisa segurando meu boneco dele. É, os filhos. Esse cara tá jogando o jogo errado. Aí, desbugou. Ele tá lá pra trás, lá, filho. Desbugou de novo. Ele tá jogando o jogo errado, mano. Esse cara tá enlouquecido. Ah, ó, dois squad aqui, dois squad aqui. Opa! Derrubei um. Derrubei dois. Caralho, moleque. Viado, muita gente, muita gente, viado. Caiu alguém mesmo, Serau? Caiu, caiu. Botou gelo e salvou lá, ó. Caiu a boca. Tem um gelo preto, bacana. Derrubei, Viá, tô falando. Tá falando, caralho. Porra, é essa irmigão. Mano, essa mina vai me matar. Vai ter que vir. Essa mina vai me matar, viá. DT1, DT1 lá dentro, guys. Boa, vou finalizar. Tô finalizando, finalizei. O outro voltou pra salvar uma bala também. Vou jogar, duvido não jogar. Caiu, caiu pro guys. Tem no gelo amarelo também? Pode ser no morro lá. Moleque, bem que a gente dá peito nesses caras agora. É isso, toma uma bala lá, tropa. Toma uma bala, vai roxando em mim. Vai não, vai não. Deixa ele pular. Vira pra vocês, velho. No bullet, sem de dano, sem de dano. Tô rilando, tô rilando, calma. Boa. É, manuzinha, dessa vez não deu pra tu, né? Não, não é hoje. Boa, boa. Vai, manuzinha. Ah, assim, mas, mané, perdemos um amigo ali, mané. Alguém. E aí, garoto aí, gorila. Reparador, viado. Reparador? Colete a preto e o colete também. Larguei aqui, homem. Larguei um aí. Só tinha um. Não, tá teca, cara. Aí. Eu tenho um drone, vou soltar aqui, vou soltar ele pro lado ali dos negócios, ó. Solta aí, pô, você merece. Aí, pô. Cadê o amigão? O amigão morreu, né? Não, já era amigão, mano. Isso a gente deu sorte que ele durou cinco minutos, fi? Para, cara. Essa hora aí já tá lá no Nether, já. Normalmente, é porque não teve trocação ali em clock, se não ele ficava em clock mesmo. Seró, ele não tem a maldade, Seró, ele não tem a maldade. Ele não sabe, ele não tava vendo o dia que o Bach falou, Pô, aí, pô, mané, é só você abrir ali, ó, sai abrindo tudo aí, ó, o bonca. Vai parar. Sei que sensei é essa, sei. Eu tô ligado, tô ligado que sensei é essa. Aí, não pode. Ô, descer no lado, galpão do lado do negócio que salva. Sensei, eu daqui, o de lá, o que tá mais pra lá. Aí, a caça pegou neles. Se eu te dissesse que seu cheiro tá na minha cama. Ih, fudeu. Tá safado já, Seró. Não, vai aí, pese aí com vocês aí, molequeada. Minha frente, minha frente, minha frente, troca. Botou o CR, rola. Mano, cara. Rola. Na minha frente aqui, Seró. Ah, me matei. Ficou. Capinha. Ficou. Lá atrás, lá no gelo vermelho. Lá atrás, no gelo vermelho mesmo. Isso, saí. Ai. Pega eles, pega eles. Tô querendo, velho, tô querendo muito. Ih, no abroficou. Que isso, velho, tomei muito tiro. Eita. Dá pra salvar? Tô indo aí. Tô indo aqui, vai estourar meu gelo. Que isso, mano? Viu um negócio brilhante, achei que era humano, né? Voltei, voltei. Caralho, no brô? Só bota gelo, cuzão. Viado, tá cara escala aqui, gorila. Hum, me arrombei, viado. Time, eu fiquei, mas eu tô vendo de longe, mano. Eu tô vendo daqui de cima. Fico olhando que hoje eu vim bom, pô. Caralho, isso é só tapinha, Seró, só tapinha. Me compra aí. Fico olhando. Aí, ó. Ele reviveu, Roshan. Me compra aí. Caralho, mano. Morri feião. Tô tomando, não tá balançando. Fiquei ruim, fiquei ruim. O gorila ficou olhando e fodeu. Para, Seró. Ai, meu Deus. Toma. Caralho, o Seró pula e bota. Ele pula e bota e movimenta pra ser um golfinho. E costa, costa. Se a mulher levantar aqui, eu vou ficar puta, hein. Já viu, já? Não, tô focado aqui num vagabundo ruim. Cadê minha molequinha? Quero você, tá, querida? Ih, jogaram besteira. Um tiro em cima do golpão. Viada, ele vai tomar. Ele quer. Rush. Eu tô vendo. Ele tem em cima do golpão. Ele quer, ele quer, ele quer. Meu amigo cerebreu. Pegou, pegou. Ó, tinha um aí por trás dessas garagens aí. Cuidado, hein. Vou agora nele, ó. Eu tô separando que é dele aqui, ó. Carreguei. Ih, vai machucar o cara, mané. Ah, machuca o churro aqui, ó. Já ouviu o espaço... Ah, não, não, bro, aqui, ó. É, eu, eu. Mas tava pra te matar, não, bro. Ele tava pra ir mesmo. O homem tá nervoso, filho. Eu achei um aqui. Ó, tem um cara sem esquecer. Achei um um palumpo aqui, hein. Achei um palumpo aqui. Mano, e esse não é da fábrica de chocolate, não, hein, Celão? Aqui, ó. Ih, fudeu. É o Leonca, porra. Boa, boa, boa. E o que tá um? Moleque, quase que o Serol ficou com Deus, mané. Tu deitou do gelo branco, não, né, Serol? Só tem um em pé. Calma que eu tenho que concentrar que as jogadas vão acontecendo em tempo real. Concentra o que, mané? O Nobru tá dando só bala. Certou dois capas nesse aí do gelo. Eu tenho não, Celão. Meu ali, ó. Focô, focô. Fala do Duro, fala desse Duro, porra. Fala, fala, lembra. Fala, lembra. O Serol deixou minha baguinha guardada, gorila, que ele sabe que tinha aqui três botecos no time, não dá, viado. Não dá. Tá ótimo. Eu matei cinco, eu matei cinco e dê quatro assistências. Eu fui foando, fui foando. Eu tô bem, eu tô na média, eu tô na média. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.